Com a finalidade de obter um conhecimento mais profundo sobre a realidade da situação da criança e adolescente da Amazônia Legal Brasileira, a Fiocruz, juntamente com a Unicef, está realizando uma oficina de debates. As atividades da oficina vão ser desenvolvidas com apresentações institucionais e de cinco mesas de trabalho. O processo metodológico visa atender a construção do conhecimento e reflexão da atual situação da criança e do adolescente na região amazônica. A menina, a criança que não acuda ao centro educativo nos quatro anos de idade, por que não está acudendo? Ela não tem registro de nascimento, ela não está sendo bem nutrida, ela não tem acesso à alimentação adequada, não está sendo protegida, não tem transporte. vai nos ajudar a entender como focalizar nossos programas, tanto do Unicef, como de outros parceiros, como das próprias políticas do próprio país, nossa região, para suplir estas carencias, para ajudar a melhorar esta situação e garantir os direitos, colocando no centro das políticas públicas a criança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.